Passa de 30 o número de mortos em um duplo ataque no centro da Somália. O grupo insurgente Al-Shabaab reivindicou a ação e disse que os alvos eram políticos antes da realização de eleições. O primeiro ataque no distrito de Beleidouane foi realizado por um homem-bomba e matou dois parlamentares locais, incluindo Amina Mohamed Abdi, que fazia campanha pela reeleição. Minutos depois, um carro-bomba explodiu do lado de fora do principal hospital da cidade, para onde os feridos estavam sendo levados. Os atentados ocorreram na noite de quarta-feira. No mesmo dia, três pessoas foram mortas em outro ataque, perto do aeroporto de Mogadísio, também reivindicado pelo Al-Shabaab. Os militantes ligados à Al-Qaeda frequentemente atacam alvos civis, militares e governamentais na capital da Somália e fora dela. O Al-Shabaab tenta derrubar o frágil governo somália há mais de uma década. A nação do chifre da África tem visto uma série de ataques nas últimas semanas, enquanto atravessa um processo eleitoral adiado há muito tempo. A previsão é que a eleição para a Câmara dos Deputados seja concluída em 31 de março, abrindo caminho para que os legisladores escolham um presidente. A Câmara dos Deputados seja concluída em 31 de março, abrindo caminho para que os legisladores escolham um presidente. A Câmara dos Deputados seja concluído em 31 de março, abrindo caminho para que os legisladores escolham um presidente. Obrigado.